Cara, tu não tem moral, tu não tem capacidade de criar conteúdo, por isso faz esse papelão de criticar quem opera ao vivo, se faz melhor, vai lá e faz operação ao vivo, mostra aqui Tá, vamos lá, o que mais aqui ó, jovem rico, e desde quando o mercado financeiro é cassino, não, mercado financeiro não é cassino, operar destino de vela é cassino Já dizia o nosso parceiro MC Kevin, nunca falou isso, mas eu tô colocando palavras na boca do nosso queridíssimo e uma das lendas aí do funk MC Kevin Explica esse negócio aí ou vamos te descer a porrada, não é porque uma pessoa opera vela a vela que ela tá apostando, na verdade se tu opera vela de M1, vela de 30 segundos, destino de uma vela, tu tá apostando Tá, já vou te falar o porquê, se liga só Tô fazendo um quadro aqui no canal, no qual eu reajo a traders operando ao vivo, saiba que a maioria não vive do mercado, tá Pô André, mas o traderzinho tal pegou top 1 na Cutex, eu também posso pegar top 1 agora, certo, depositar 50 mil reais Então, se liga só, como que eles fazem aí pra ser top 1? Eles pegam 1 milhão de reais que eles ganharam vendendo o curso Mentoria, depositam 50 mil na Cutex, tacam tudo em uma operação sem embasamento algum e viram top 1 se eles acertarem esse trade Pronto, tu é top 1 da Cutex, né? Então, jovem, não necessariamente cuidado, já antes de falar o porquê tu não deve operar destino de vela Cuidado com esse negócio de, ah, o cara é top 1, opera ao vivo, ele é consistente, ele vive do mercado, não Muitas vezes eles roletam, ou seja, operam guiado pela sorte, com tudo que tem de banca, acertam por sorte e se acham ali os manda-chuva do mercado, né? Que manjam alguma coisa, mas não, não é assim que se opera e top 1 não significa nada Pode ser que em um dia ele pegou top 1 e nos outros dias ele nem tinha mais dinheiro pra operar porque ele quebrou, beleza? Mas eles vão fazer o quê? Ele vai gravar o top 1, né? Quando ele ficou em top 1, vai gravar o trading que ele acertou e ganhou, sei lá, 100 mil reais O resto ele não grava, o resto ele não grava, certo? Então top 1 não significa nada Agora falando, jovem, sobre esse negócio de operar destino de vela, não adianta tu operar destino de vela, vou te falar o porquê, ó Aqui, é uma tendência de alta, certo? Como que grandes bancos e grandes instituições operam um movimento de alta como esse? E dá pra tu fazer isso em opções binárias Opções binárias é um mercado muito profissional e que fez a minha vida Então, pô, eu estaria sendo hipócrita e muito cuzão se eu viesse aqui atacar opções binárias, né? Então, dá pra tu operar de forma profissional ao meio Mas, ó, essa tendência de alta, cada candle stick vermelho nessa tendência de alta é uma chance de tu tomar loss Se tu opera destino de uma vela Então, se tu fica fazendo o tradezinho que dura uma vela em uma tendência de alta dessa Cada candle stick vermelho é uma chance de tu tomar loss Agora, se tu opera o movimento de alta ou o movimento de baixa em uma tendência como essa A probabilidade de tu tomar loss é muito baixa Porque tu vai pegar uma taxa aqui, vai fazer um tradezinho de 15 minutos Não importa se a próxima vela for de baixa O que importa é o resultante Então, dá pra tu operar movimento em opções binárias E por isso que tu operar destino de vela de M1, de 30 segundos Até de M5 é complicado M5 já é volátil, M15 já é volátil, imagina M1 Então, cara, os analistas de, por exemplo, mercados gigantescos, índices, HK50, SP Estariam decepcionados com esse povo roletando Foi por isso que eu criei esse canal aqui Pra revolucionar o conhecimento de opções binárias Então, muita gente tá mordida, tá Eu já recebi dois processos, tá São meio que informais Não são aqueles processos super embasados Eu acho que vai dar boa, né, pra mim Porque eu faço uma crítica construtiva Eu não saio atacando Pô, aquele trailer lá é cuzão, não sabe de nada, não Eu simplesmente discordo da forma com que eles operam Porque é roleta, não é análise técnica e leitura de fluxo Agora, tu pode perceber aqui no canal Que eu trago algumas análises E que eu bato palma Falo, pô, esse cara aí manja demais Como foi o caso do outro, né Que eu trouxe aqui E vou trazer outros que manjam de operações Operam realmente de forma embasada E esses são consistentes Agora, o jogador, sei lá das quantas O trader de Porsche, sei lá das quantas Operam roletando Eles não vivem do mercado Eles vivem Vocês têm que entender isso, João Eles não vivem do mercado operando daquela forma Aquela forma é roleta Vários eventos operando ao vivo Eu vejo esses campeões pegarem todo o capital e botarem em um trade só Isso não é alto risco Eles chamam de gerenciamento de alto risco Não, isso é maluquice Não tem nada de alto risco É roleta, cassino Então eu fiz esse canal justamente pra revolucionar Muita crítica Tô sendo cancelado lá no Instagram O pessoal no meu direct Cara, vocês não tem noção O direct lá tá poluído Todo mundo xingando Por quê? Porque esse pessoal ainda acredita na ladainha Depois de tu quebrar banca operando desse jeito De tu perder dinheiro operando desse jeito Aí tu vai ver que eu tô aqui pra ajudar E não pra pagar de cuzão, né? Pra ficar zoando os outros traders Não, eu tô aqui pra trazer o trading de verdade Que tem como tu operar opções binárias Em 2022, 2023 De maneira realmente profissional E a revolução chegou Foi por isso que eu criei esse canal Em menos de um mês Sendo cancelado aí na internet Mas eu não ligo pra isso Eu vou continuar Essa é a minha missão Minha e da minha equipe Eu tô investindo dinheiro em equipe Pra postar vídeo todo dia Pra produzir conteúdo todo dia E eu não vou parar até que o cenário esteja profissional Então comentários como esse daqui Que eu trouxe Cara, me incentivam Eu não fico cabisbaixo, não Eu vejo que eu tô no caminho certo Porque esse sujeito que comentou, por exemplo Daqui a um tempo vai quebrar a banca Porque ele tá seguindo os traders aí Que não vivem do mercado Não que eu, porra, seja o surreal O monstruoso do mercado, não Mas eu trago estratégias consistentes E pode ver aí que em treinamentos que eu lecionei A maioria dos alunos e alunas hoje vivem do mercado Agora pega aí os alunos desse fulano de tal aí Ninguém ganha dinheiro Todo mundo quebra a banca atrás de banca E esse sujeito que comentou Já já vai voltar aí no canal E vai falar Cara, isso tava certo Eu operei como ele ensinou Roletando Destino de uma vela E quebrei mais uma banca hoje Então é isso, jovem Eu não vou parar de fazer os reacts aqui Só queria fazer esse vídeo Falando sobre isso Então tem muito comentário positivo Mas também tem muito comentário negativo E isso serve de combustível Pra mim, tá? Não me... Pode ter certeza que isso não me afeta Me afetaria se eu tivesse Ensinando o que os sujeitos ensinam Eu não dormiria à noite Porque eu saberia que aquilo ali tá fazendo o pessoal perder dinheiro Quebrar banca atrás de banca Então ontem, por exemplo Eu recebi um feedback De um inscrito aqui do canal Que faz parte da nossa família Que tá se construindo aos poucos O meu canal Em menos de um mês Tem mais inscritos Que muitos aí Pra tu ver como a revolução Ela é verdadeira O conhecimento que eu trago é verdadeiro E é assim que traders profissionais operam Mas enfim Recebi um feedback lá no Instagram De uma operação que o cara fez ontem Ele botou 600 e poucos reais no bolso Operando fundo Cara, operação linda Aquilo é operar de maneira profissional E eu quero que vocês operem assim Foi por isso que eu criei esse canal Tamo junto Deixa o teu comentário com a tua opinião Deixa o likezão Ou o dislike se tu não curtiu Compartilha esse vídeo com um amigo E eu vejo vocês nos próximos vídeos Hasta la vista!